E aí pessoal, tudo bem? Hoje aqui no canal eu vou ensinar aqui para vocês de como desativar o preenchimento automático Então é bem simples, se você não saiu como fazer isso aqui no seu Redmi Note 11S Então vem comigo que eu vou ensinar, vou abrir aqui a barra de tarefa de apps A gente vem aqui descendo até na opção configurações A gente vai descer, pode ir descendo, descendo A última opção lá embaixo, está escrito aqui, privacidade Então eu vou aqui em privacidade A gente vai procurar aqui, a opção aqui, preenchimento automático do Google Então eu vou apertar aqui, no nosso caso aqui vai estar ativado Eu vou desativar e pronto, o preenchimento automático automaticamente ele foi desativado Então no caso, se você quiser fazer de novo, você quer ativar Você vem aqui, pode descer na última opção, privacidade Vem aqui novamente, preenchimento do Google, ativar Mas você se arrependeu, quer desativar novamente, ok Então é isso pessoal, até a próxima, fui!